E uma tentativa de homicídio foi registrada no final de semana lá no residencial Vistabela. Um adolescente levou vários tiros. A tentativa de homicídio aconteceu no residencial Vistabela na região norte de Londrina. Um adolescente de 17 anos foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Foi informada a IVA Comum, uma vítima de disparo de arma de fogo lá na região do Vistabela, Vistabela 9, onde tinha uma vítima com vários disparos de arma de fogo. Assim que nossa equipe chegou no local, foi confirmado aproximadamente seis disparos nessa vítima, onde precisamos do apoio médico, qual prontamente veio ao local. Agora, o adolescente estava sentado no momento que vocês chegaram, né, Biajone? Consciente, orientado. Comentou alguma coisa com vocês? Sim, ele falou que sabia quem tinha feito os disparos e ia relatar aí, mas a princípio na viatura não contou. Esse adolescente de 17 anos, Biajone, corre a perder a vida aqui nessa casa? Sim, o estado dele é grave, com tiro na região tóraxica, tem suspeita de pode ter tido atingida a parte abdominal, ou seja, aspira bastante cuidados. A parte de tórax, aí o médico conseguiu drenar no local com sucesso, realizou essa manobra, estabilizou essa vítima, porém aspira bastante cuidados. Policiais militares foram rapidamente para o local, fizeram diligências na região, só que os acusados do crime não foram localizados. A informação chegou lá que havia um elemento baleado no Vistabela 9, mas dando em conta que seria uma troca de tiro, e não apenas só disparo. Aí deslocamos para lá juntamente com as viaturas da rádio de patrulha, encontramos aí um elemento baleado dentro do pátio do Vistabela, onde ele foi alvejado por diversos disparos de arma de frio. Inclusive, quando vocês chegaram lá, esse adolescente de 17 anos estava sentado, consciente, orientado, conversando a todo momento. Ele comentou alguma coisa com vocês? Não, ele se negou a falar alguma coisa para nós, para a nossa equipe, tanto também pelos diversos disparos que havia recebido. Conversamos com populares ali e poucas informações tivemos em relação ao que realmente aconteceu. Informações é que seria um veículo Corsa de cor branca, né, senhor? Isso, chegou até o nosso conhecimento aí, um veículo Corsa de cor branca aí, pertencente a elementos ali do Jardim Tóquio, mas ainda nada de concreto sobre esse veículo. O Sandro, o fato que chamou a atenção é que enquanto o SEAT saiu lá do Vistabela 9, na Geocondo Matura e sentido a Santa Casa, quatro elementos em duas motocicletas começaram a seguir a ambulância, por isso vocês escoltaram a ambulância do SEAT até a Santa Casa. Isso, aí recebemos a informação através até da própria imprensa de vocês aí que estava ocorrendo. O SEAT também acionou a nossa central pedindo o apoio, relatando esse fato aí de duas motos, uma BROS preta e uma BIS, cada um com dois elementos, que estavam acompanhando a viatura do SEAT e do SAMU. E eles tiveram que parar para fazer um procedimento de drenagem de tórax e aí como local onde eles pararam é próximo ao Ouro Verde, eles pediram, solicitaram a nossa presença lá para fazer a proteção dos mesmos. Olha só, né, rapaz, a audácia, a ousadia dos bandidos, cara. Não conseguiram terminar o serviço e seguiram os bombeiros para, de repente, tentar matar o adolescente dentro da ambulância do SEAT. Graças aos policiais que chegaram rapidinho, a equipe do Sandro e outras viaturas também, algo de mais grave não aconteceu também com os bombeiros, né, e com a equipe médica do SAMU. Olha que ponta chegando a segurança em Londrina, cara.